As dez maiores economias do mundo receberam até agora 70% das vacinas contra a Covid. Aos países de baixa renda, principalmente na África, chegaram apenas 0,8%. Para evitar o surgimento de novas variantes preocupantes, como a Ômicron, precisamos completar a imunização de pelo menos 70% da população em todos os países. A ONU acredita que é possível chegar lá até meados de 2022. O objetivo é proteger as pessoas em todos os lugares da Covid, para que os países retomem plenamente a sua atividade econômica. O plano vai exigir pelo menos 11 bilhões de doses da vacina. 8 bilhões já foram aplicadas. E com uma produção global de cerca de 1,5 bilhão de doses por mês, a meta de 11 bilhões é possível. Mas para isso, é preciso atuar de forma mais eficaz. Desde abril de 2020, a ONU colidera o mecanismo COVAX, um esforço para entregar vacinas a países de baixa e média rendas. De forma alarmante, os fabricantes de vacinas têm atrasado os prazos de entrega à COVAX. Mas assim mesmo é possível superar esse problema. É preciso acelerar as remessas para os países mais carentes, aumentar o financiamento para sistemas de saúde com dificuldades e expandir a mão de obra das campanhas de vacinação. Qualquer resultado abaixo dessa meta vai deixar a porta aberta para novas variantes da Covid e colocar todas as populações em risco. Resumindo, ninguém estará seguro até que todos estejam seguros.